No nosso negócio a gente sempre se pergunta, como aumentar a eficiência produtiva para nossos clientes? Como enriquecer ainda mais a qualidade dos produtos oferecidos aos pecuaristas? Como conseguir ser mais sustentável? Como melhorar o bem-estar animal? Como ampliar a tradição e a confiança de uma marca com mais de 60 anos de presença nacional? A DSM, detentora da marca Tortuga, é a resposta segura a todas essas perguntas, oferecendo uma linha completa de produtos para os segmentos de corte, confinamento, leite, equídeos, pequenos ruminantes e fábricas de ração. São produtos de última geração, trazendo novas tecnologias à sua linha de nutrição animal, baseados no conceito OVN, Optimum Vitamin Nutrition, e no uso de crina, rumestar, vitaminas e seus exclusivos minerais Tortuga, ao lado dos pecuaristas, apoiando seus negócios, ajudando as pessoas, contribuindo para um mundo melhor e mais produtivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto